Música Os planos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Ele vai cumprir Teus planos em mim Ele vai Fazer o que ele atrasa Tô perteno e falo Mas ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser Amém Aleluia Agredindo-se 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 Que Deus vai fazer O impossível em mim Agredindo-se 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 Que Deus vai fazer O impossível em mim Viver O impossível em mim Viver Agredindo-se Agredindo-se Agredindo-se